Gente, eu acabo de receber uma informação de um acidente grave que aconteceu agora há pouco em Arari, envolvendo dois carros. Um deles é um carro dublô de passageiros, que é contratado pela Secretaria de Saúde da cidade de Viana. A gente acabou de receber essa informação. Essas imagens acabam de chegar. A Fiat dublou. Ainda não temos informações de quantas pessoas estavam nessa dublô. E acabou se chocando com outro carro e duas motos também, a informação que a gente tem. O certo é que várias pessoas que estavam, todas as pessoas que estavam na dublô morreram. A informação que acabam de chegar. Não tem sobrevivente que estava na Fiat dublô. Todos que estavam na Fiat dublô morreram. Acaba de chegar essa informação. Um acidente gravíssimo, próximo de Arari. As imagens que mostram os dois carros que se chocaram aí. É visível a violência da batida. Os dois carros ficaram totalmente destruídos. Essas imagens aí ainda mostram braços de pessoas do lado de fora. Imagens fortíssimas. A informação que temos é que não há sobrevivente no carro na dublô que levava para a capital São Luís pacientes do TFD. Essas imagens acabam de chegar. Estamos ainda aguardando mais informações. O socorro acabou de chegar. Chegou no local agora há pouco. Resgatou algumas das vítimas. Mas a informação que temos é que todos os que estavam na dublô acabaram morrendo. Eu acabo de receber essa informação aqui. O acidente foi na BR-222 em Arari. Se deu por volta às 7 da manhã, no quilômetro 273, quando uma caminhonete Toyota SW4 e uma Fiat Dublô se coladiram. Informações aqui dão conta que pelo menos 4 pessoas morreram no local. As vítimas ainda não foram identificadas. Eu estou recebendo essas informações aqui do Alpani Mesquita. Acesse aí Alpani Mesquita, o blog do Alpani. Tem novas informações. No Coroatá Notícia também. No CTA Notícias no Instagram. De Carlos Magno também. Já está divulgando as informações. Imagem chocante. Um acidente gravíssimo. Na BR-222. E nós acabamos de receber essa informação aqui. Meu Deus do céu. Que tragédia, né? A gente fica pensando, né? As pessoas estão saindo de casa em busca de atendimento médico. E acabam perdendo a vida em um acidente trágico como esse. Com essas imagens aí, a gente acaba de estar... Estamos recebendo essas imagens. O Corpo de Bombeiros esteve no local. A polícia militar e a civil também naquela região. Esse acidente foi logo cedo. E as informações estão chegando agora nos meios de comunicação. O Corpo de Bombeiros esteve no local. O Corpo de Bombeiros esteve no local. O Corpo de Bombeiros esteve no local. Obrigado.